E olha só, a gente continua falando de saúde. Esse mês inteiro é dedicado à campanha Abril Azul, exatamente, de conscientização sobre o autismo. E ainda mais, essa pauta traz muitas outras, muitas outras, exatamente com relação aos direitos das pessoas que têm o TEA. Nós preparamos uma reportagem pra lá de especial pra você. Acompanhe. O transtorno do espectro autista é uma condição neuropsiquiátrica que afeta a forma como a pessoa se relaciona e percebe o mundo, podendo causar dificuldades na fala, comportamento e interação social. O trabalho da AMA, a gente tem todo esse trabalho com nossos terapeutas, né? Nós temos aqui, nós temos o fono, nós temos a psicóloga, nós temos a terapia ocupacional, nós temos a matéria sobre artes, nós temos música, fisioterapias, nós temos hidroginástica, nós temos uma parte do AEE, né? A nossa pedagoga. Então, o trabalho da AMA na vida dos autistas é de extrema importância, né? Eu entendo assim que, através desse trabalho, os autistas, eles podem ter uma qualidade de vida melhor pra viver em sociedade. De 1980, quando o TEA foi incluído no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, até hoje, os direitos das pessoas autistas ganharam destaque, com políticas públicas voltadas para elas. O autista tem direito ao estacionamento prioritário, direito à educação inclusiva, direito a um acompanhamento especializado em sala de aula, caso seja comprovada essa necessidade do autista. Nós temos direito também à saúde, à terapias, à medicação, enfim, nós temos uma série de direitos que precisam ser respeitados e efetivados. O pequeno Miguel, de apenas 12 anos, já sabe todos os seus direitos. Atualmente, ele e a mãe lutam por mais inclusão. O primeiro direito, que eu acho que é o principal deles, é a carteirinha de identificação, que permite a entrada, o pagamento da meia entrada para lugares culturais e de lazer, como circo, cinema, estádio, enfim, esses lugares bons. Além da identificação, a gente vai ter também direito gratuito no transporte de famílias de baixa renda, né, Miguel? Uhum. Famílias de baixa renda vão ter direito a 100% no transporte público gratuito. A gente vai ter também a insensão de alguns impostos na compra de veículos, né, para as famílias também que têm os autistas. A gente também tem direito a 80% de gratuidade para acompanhantes em viagens, até viagens aéreas, como eu já fiz com os meninos. Também, o autista, ele tem direito a um acompanhante em sala de aula, a um profissional de apoio dentro de sala de aula. E a gente sabe que hoje não consegue as escolas. Para a assistência dele, né? E isso, para auxiliar ele dentro de sala de aula. Tem direito também às terapias, tem direito a medicamentos gratuitos. Em 2012, foi quando foi instituída a primeira lei voltada para os direitos de pessoas autistas. De lá para cá, a evolução foi significativa. No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido em busca da inclusão real. Não existe inclusão. Ainda falta muito para ser considerada inclusão. Melhorou? Melhorou algumas coisas. Existem já as leis que estão aí para falar sobre os direitos dos nossos autistas, mas as leis não são fiscalizadas, porque para uma lei dessa existir, ela precisa ser fiscalizada, precisa ter aquele órgão que cuide dessa fiscalização para que, de fato, essa lei, ela seja aplicada de fato. E não existe essa fiscalização. O caminho ainda é longo. Infelizmente, o caminho a ser trilhado pela inclusão ainda é bem longo, mas nós estamos aqui também, enquanto militantes, enquanto pessoas que lutam pela causa, fazer com que esse percurso seja menor de inclusão. A gente está vendo hoje casos de crianças que precisam de acompanhamento de sala de aula e que não têm profissionais suficientes. Clínicas que não aceitam mais os tratamentos para autistas, até clínicas grandes que a gente precisa entrar na fila para pagar. Então, a gente precisa de quê? De políticas públicas para melhorar esse acompanhamento com nossos autistas. Por causa dessa aceitação deles da sociedade, a paciência que eles têm. Porque alguns autistas, primeiramente, que o autismo tem três níveis. E o terceiro nível é o nível que ninguém tem paciência, infelizmente, que ninguém compreende eles. Tá aí, gente. Essa reportagem é uma prestação de serviço e é um alerta também com relação a essa necessidade de políticas públicas que têm avançado, mas ainda precisa de muito mais quando se fala em inclusão social realmente.